Música É isso aí, tamo no ar, bom dia gente! Bom dia Zona Oeste, Zona Leste, bom dia meu povo! Bom dia você que tá acompanhando o programa da comunidade que vai ficar ligadinho conosco aqui até 12 horas e 40 minutos Estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo Estamos ao vivo também pelo Facebook Estamos ao vivo por você que tá aí do outro lado e já esperando a sua participação pelos nossos telefones 3307-3951, 3307-3952 Nosso WhatsApp também tá conectado por você 991-5379-59 Você vai ver que sempre começa o programa da comunidade mandando beijo e dando os parabéns E agora eu vou dar os parabéns da nossa querida Andréia Balanço É balanço, né? Andréia Balanço do nosso, aqui do nosso comercial que tá fazendo aniversário hoje Andréia Balanço Nogueira, põe aqui pra mim Eita, vocês também pegaram a foto Né? Pense na foto Andréia, parabéns, muitas felicidades, muita alegria Que você venha muito em 2017 Que venham muitas comissões na sua vida Muito amor, muita saúde Muitas alegrias, muitas viagens Onde será que ela tava aí, hein, minha gente? Ela podia dizer, né? Onde é que será que ela tava? Eu sei que ela tava fazendo uma pose danada aí Um beijo, Andréia Muitas felicidades, muita alegria Feliz aniversário pra você Aguentando o nosso querido Luan também Né? Porque Luan é aquela pessoa 10 horas e 56 minutos Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Fica ligado e se liga com a gente O que que veio pela frente, diretor? Posso ir pra agora premiado, diretora? Quem tá aí com a gente, a Ingrid, é? Aí, vem cá comigo Hoje nós temos o nosso Carol Beauty Center Tá aqui, ó Pra você ficar linda, formosa Tá pronto, VT? Tá pronto, VT, aí? Vamos ver onde aqui é a Carol Beauty Center? Roda pra mim, VT Salão de Beleza Carol Beauty Center Onde você transforma o seu visual Trabalhamos com serviços de cabelos em geral Feminino e masculino Manicure e pedicure Designers de sobrancelhas Maquiagem e muito mais Aceitamos todos os cartões de crédito Uma equipe capacitada espera por você Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo Carol Beauty Center Conjunto João Bosco São José E Galeria Carrefour Ponta Negra 32390515 Ou 992296661 E pra participar é muito fácil É 3307-3950 O nosso telefone de contato pro agora premiado Quando eu ligar pra você, você não vai dizer alô Você vai dizer Carol Beauty Center Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo Repita É, agora a pessoa não termina nem de falar Carol, tá espertíssimo Tá antecipado de tão esperto Carol Beauty Center Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo Se você quiser direitinho aí o nome da Carol Beauty Center E o slogan da Carol Beauty Center também Você vai levar pra casa 100 reais Pra você ficar muito linda Muito gata Toda arrumada Toda bonita Enquanto você liga pra cá Enquanto você participa A gente vai trazer pra você os destaques Do nosso programa de hoje Hoje a gente vai trazer uma série de notícias Que aconteceram ontem Principalmente Mais uma vez Transtorno ali no coroado Tubulação de água rompe novamente Próximo à feira do coroado No dia 13 Uma adutora rompeu E deixou o trânsito ali congestionado E agora Mais uma vez A adutora rompe E deixa a rua ali Interditada Muitas pessoas que estavam ali no coroado Que moram ali no coroado Tiveram que fazer o desvio Que dessa vez Foi em frente à feira Na outra vez Foi um pouco mais acima Um pouco mais lá dentro da rua Lá na costa e lá na rua Lá pra dentro da rua Do coroado E agora foi um pouco mais Aqui pra frente E do dia 13 O rompimento da adutora Do dia 13 Trouxe igualmente Uma série de transtornos Não só pra quem tava Trafegando pela rua Mas pra comerciantes Do local Pra pessoas que tem O seu negócio ali perto Lama entrou Trouxe um prejuízo danado É destaque Que a gente vai trazer pra você E também Vamos trazer A situação de um ônibus Incendiado por usuários Do transporte coletivo No Armando Mendes Zona leste da capital Que foi que aconteceu Segundo informações O ônibus fregou Mais uma vez Que já acontecia Com essa linha E com esse carro O ônibus fregou Os usuários indignados Acabaram ateando fogo No coletivo Um vandalismo Nós não podemos concordar Com isso De jeito nenhum Não é assim que se protesta Não sei se foi Exatamente por causa disso Mas independente Do que tenha sido Eles estão Obviamente Irresignados Indignados Com o aumento da passagem E acabaram tomando Essa medida extrema É uma medida extrema E não é justificada A gente vai trazer isso Aqui no programa Da comunidade também Vamos trazer informações De Parintins Em Parintins O homem acusado De roubar E matar um rapaz Com 15 terças dadas Foi preso A gente vai trazer Pra você Que tem do outro lado As informações Lá da ilha Que também Tadeu de Souza Traz a ponta policial E traz também A Carnailha O Carnailha Que foi oficialmente aberto Aqui no programa Da comunidade A gente vai trazer Todas essas informações E o homem Vai ser apresentado A polícia Vamos trazer informações Também de Careiro Castanho Tio e sobrinho São presos Com drogas E armas de fogo A polícia passou A investigar a dupla Depois de receber Mais de 20 denúncias anônimas Eita tiozão Veja, olha aí Maconha Armamento Drogas Celulares roubados Armamento pesado Até colete Era isso mesmo Tava com eles Tava da posse deles Inclusive coletes Da polícia civil E polícia militar Olha só Grave essa situação Que a gente vai trazer hoje Aqui no programa Da comunidade Vamos trazer também Denúncias dos moradores Do Armando Mendes Da rua Colúmbia Eles reclamam Eles reclamam Da falta de bueiros No local Se não tem bueiro Quando chove Acontece o que? Alaga tudo Atrapalha tudo São 11 horas e um minutinho Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Fica ligado Porque o agora Desta quinta-feira Já está no ar E a gente abre o programa Da comunidade de hoje Contando a história Da tubulação Uma tubulação rompe Lá no Coroado Você está pensando Que está ouvindo Notícia Velha? Não Não está ouvindo Notícia Velha Coisa nenhuma Dia 13 de fevereiro Rompeu uma E outra E rompeu De novo outra Mais uma tubulação Rompe lá no Coroado E deixa a rua lá Um transtorno Moradores Quem está trafegando Pelo Coroado Saindo ali Dos bairros Da Zona Leste Para poder ir para a escola Ir para o trabalho Levar os meninos Na escola Ir para o trabalho Passou um constrangimento É destaque Que a gente traz agora Na tela para você Salta para mim Olá Márcia Pois é O trânsito fluindo Desse jeito Agora pela manhã Cenário bem diferente De mais cedo Por volta das 6 horas E de ontem à noite A adutora Que fica nessa área Aqui da cidade Voltou a romper Foi a segunda vez Ela fica exatamente ali A gente consegue perceber Daqui Que foi feito Um trabalho ali Colocaram cimento Aterraram essa área Justamente Para que ela não venha A romper de novo Mas os trabalhos Não terminaram não Vão ser retomados Hoje à noite Equipes da Manaus Ambiental Vão trabalhar Durante toda a noite De hoje Para tentar Resolver esse problema Definitivamente Agora A questão é que Quando rompe Márcia Isso aqui Que você está vendo Essa área toda Aqui O trânsito Fica muito complicado Bem diferente Do que a gente está vendo Agora Então vale Atentar Para os motoristas Hoje à noite Que se puderem Evitar essa área Evitem Porque vai ter obra De novo No local Marquilze Pereira Parou agora Muito obrigada Marquilze Pereira A gente tem imagens De ontem Quando a tubulação Rompeu Coloca para mim Aqui as imagens De ontem Quando a tubulação Rompeu Porque foi Olha aí Você está vendo Aí as imagens Do momento em que A poucos metros Da outra Que havia rompido Quebrou o asfalto Começou a jorrar Lama Barro Porque onde a tubulação Fica É ali uma área É barro E aí a gente viu Os carros passando Mas conseguiam Trafegar Independente de ter feito Um reparo ou não Chegaram a conseguir Trafegar Não foi como aconteceu Com a outra tubulação Lá de cima Mas de qualquer forma Foi um prejuízo Danado Quando rompe tubulação Assim é uma série De água É água que é perdida Água tratada Perdida São 11 horas E 4 minutos O que acontece Quando eles também Têm que fazer esse reparo É que eles têm que Desligar a água E nesse desligar A água Fica um monte de gente Sem água na torneira Porque é o grosso Da água que passa aí O volume grande De água Tem que desligar O fornecimento de água Para poder fazer o reparo E já disseram Que vão continuar Esse reparo hoje A Manaus Ambiental Informou que o vazamento Na Alameda Cosme Ferreira Situação do bairro do Coroado Não foi no mesmo trecho Da tubulação ocorrida anteriormente A gente já sabe disso A equipe técnica Já finalizou os serviços De correção Do vazamento E também fez o aterro Já foi concluída A terra e a via Foi liberada Mas tem que fazer O asfalto O sistema de distribuição De água Também foi religado E a normalização Do abastecimento De água Do bairro Coroado Vai ocorrer No decorrer Do dia de hoje Falta fazer ainda O asfalto Nas imagens Que a Marquinhos Pereira Trouxe para a gente Hoje A gente vê Que o asfalto Está bem ruim ainda Ainda falta trazer O asfalto Fazer o asfalto Então o pessoal Que está em casa aí E que precisa trafegar Por essa área Vamos tentar evitar No finalzinho do dia Para a noite Porque é o momento Em que Depois da hora do rush Eu acho que a Manaus Ambiental Vai lá E vai fazer Esse reparo Vai fazer esse conserto Tem que tentar evitar Trafegar muito por ali Mas a Manaus Ambiental Tem que tentar ver O que está acontecendo É o segundo rompimento Em menos de Hoje é dia 23 Em menos de 15 dias Segundo rompimento Em menos de 15 dias Vamos tentar ver Se alguma coisa Vai ser feita aí Para evitar Futuras Futuros constrangimentos Nesse momento Futuros transtornos 11 horas e 5 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da Comunidade Continua ligado conosco E a gente vai daqui Acompanhando Vai acompanhar aí Essa situação Para evitar Para a gente ficar Comentando junto com você Porque não dá Para a gente Ter uma situação De uma concessionária Como se não bastasse Todos os problemas Que muita gente Da Zona Leste Já enfrenta Todos os dias Inclusive com fornecimento De água Agora romper Ficar rompendo A adutora Em plena Lameda Cosme Ferreira Que é uma rua De grande fluxo De veículos De acesso Da Zona Leste Com Zona Sul Zona Centro Sul Então o local Onde tem trabalho Onde tem a escola Para poder atrapalhar Para poder atrapalhar 23 de fevereiro 23 de fevereiro Fazendo as informações Para a gente E a gente vai acompanhar Agora com ela Priscila Mello Os moradores Tentam salvar Os móveis Porque a água do rio Já está quase Invadindo as casas As ruas Já estão alagadas É essa a realidade Dos municípios De Guajará E Ipichuna Que já estão Em situação De emergência A defesa civil Começou os trabalhos Para atender 2.562 famílias O primeiro ato Da defesa civil É a garantia Da segurança nutricional E a saúde Da população afetada Então nesse momento Nós já estamos Atuando nos dois municípios Nós temos uma Coordenadoria regional Que está lá acompanhando E fazendo a distribuição Dessa ajuda humanitária Mas além desses dois municípios Que ficam na calha Do Juruá Outros cinco Já estão em situação De alerta Juruá Carauari Envira Eirunepé E Itamaraty Segundo o Serviço Geológico do Brasil Essas regiões São as primeiras A serem afetadas Com a cheia Por causa Das características Do rio Só no início Deste mês A calha do Juruá Já tinha atingido 14 metros Ele faz muitas curvas Então Não é tão largo Quanto o rio Solimões Ou o negro Ele é um rio Mais estreito Então a resposta Hidrológica Ou seja Choveu ele já sobe Ele já dá uma resposta Se passar um tempo Também sem chuva Ele já seca mais rápido Então a resposta Hidrológica do Juruá É mais rápida A cheia também Já começou No rio Purus Mas por lá O nível Está dentro Do normal O rio Solimões É que preocupa Nós estamos Botando atenção Agora no Solimões Que o Solimões Ainda não está Com cotas De transbordamento Não longe disso Ainda falta bastante Para chegar Nas cotas De transbordamento Mas Se a gente Analisar Pontual Quanto que a cota De hoje Está representando Para média Estão com cotas Acima da média Então é importante Colocar atenção agora No Solimões Porque é provável Que a gente Tenha uma cheia grande Lá A previsão de chuva Do Cipan Para o mês de março É de 304 milímetros E para abril É de até Até 340 Mas mesmo Se chover Dentro da normalidade Nos próximos meses A cheia este ano Pode chegar perto Da histórica De 2012 Em que 81 mil famílias Foram afetadas Em todo o estado Este mês O Rio Negro Já bateu a cota De 25 metros E 33 centímetros Neste mesmo período Em 2012 O rio estava Com 32 centímetros A mais E a preocupação De quem mora Perto do rio Aqui na capital Também é grande O único apelo É o seguinte Que eu mudo Ou faz um novo assoalho Não tem imóveis Quase na casa Das pessoas Acaba tudo Na alagação Não tem nada Ruth vai alugar um quarto Para morar No período da cheia Alugar um quarto Porque esse meu filho Que já caiu Já duas vezes Já dentro d'água Aí tem que alugar um quarto E quando enche Aí também Tem que ir mais pra cima Este mês Já choveu 291 milímetros Dos 301 esperados A gente ouve o geólogo falando O biólogo O geólogo falando E a gente Se questiona O que fazer Se não Pedir socorro Quem mora aí Nessas regiões De fácil alagamento E que vai Transbordar o rio E que vai encher mesmo E não tem pra onde correr Tem que tentar Buscar suas ajudas Fazer as marombas Que são aquelas madeiras Colocadas Dentro das casas Pra poder elevar o piso E elevar ali O trânsito das pessoas Que estão lá dentro E móveis Pra não perder tudo Nesse momento E tentar Ou tentar se mudar É a única solução Não tem outra alternativa Pra quem mora Nessas áreas E quem mora Nessas cidades São 11 horas E 11 minutos A gente vê mais uma vez O rio enchendo E mais uma vez O sofrimento Dessas pessoas Você tá acompanhando Imagens aí De chuva forte Imagens já desse rio Entrando nas casas Das pessoas E as pessoas Tendo que se mudar O que é uma tristeza Mas é característica Do nosso Da nossa região Não tem como mudar isso Não tem como tirar isso A não ser que se realoque Todas as pessoas Que estão Que estão nessas áreas De alagamento Então De transbordo De cheia dos rios Não dá pra gente enfrentar isso Sem auxiliar essas pessoas E como a Defesa Civil disse Nesse momento A grande preocupação Qual é? Garantir o alimento Garantir a água potável Garantir o básico Pra que essas pessoas Enfrentem mais essa cheia Com essa dificuldade Nas casas delas São 11 horas e 11 minutos A gente continua acompanhando Principalmente os municípios Que estão em estado de alerta Principalmente os municípios Que estão já nessa situação De quase cheia De quase água dentro das casas Por enquanto só são dois Mas a gente consegue Acompanhando essa informação toda 11 horas e 12 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Olha só o que a gente tem aqui Hoje Que show né? Você já viu A gente toda vez que fala Da Carol do Center Você que está aí do outro lado Já viu a Carol aqui Várias vezes né? Mas a gente sempre fala também Da Lene Nascimento Que lá está Reverso E você que está aí do outro lado Nunca viu a Lene né? Olha só Hoje a gente tem uma surpresa Especial pra você Que está aí do outro lado Você só viu o VT da Lene Que a gente sempre prepara E mostra pra você Roda aí o VT Com a Reverso 92 Você não volta às aulas Você estreia Preparamos um look colegial Com preço incrível Blusas a partir de 15 reais Calça jeans a partir de 49 reais Além de diversos modelos de mochilas E as novidades não param por aí Shorts Saias Blusas Pepum A partir de 39 reais Reverso 92 O seu jeito reverso de ser O iShop São José E Shopping Grande Circular 11 horas e 13 minutinhos A gente tem uma surpresa aqui Maravilhosa No nosso programa de hoje Posso ir lá? Tô indo lá hein Olha aqui Eu sempre falo da bem nascida né? Você que está aí do outro lado Eu sempre falo da bem nascida E olha só quem está aqui hoje Lene Tudo bom? Tudo ótimo Márcia E você? Tudo bem Como é que está Reverso? É a primeira vez que você vem aqui né? Primeira vez né? Estreando aqui no programa E como é que está Reverso? Como é que está a expectativa de moda Para esse ano de 2017? Está ótimo A gente está com looks belíssimos Para esse carnaval Tu soube carnaval? Tu soube carnaval para o ano todo né? Porque o carnaval já acaba semana que vem É não Mas tem para o ano todo São todas as ocasiões Agora O legal da Lene É que a Lene tem lá na Reverso 92 Roupa masculina e feminina E ela trouxe hoje modelos aqui né? Vamos apresentar os modelos? Sabe o nome de todos eles? Vamos apresentar Aqui está o Eli né? Vestindo um look mais social Esporte fino Belíssimo Esse é o Eli Aquela ali é a? A Julie A Julie E o João E o João Vai ter desfile dia 10 né Lene? Vai ter desfile dia 10 Onde vai ser? Vai ser no café Lê Café Eu acho que se eu não me engano Vai ser com a agência do Salinhague E vai mostrar toda a moda que tem Toda a expectativa de moda esportiva Moda refinada Para 2017 Toda a moda E claro que a Reverso 92 vai estar lá fazendo bonito Com certeza Estaremos lá com looks belíssimos Aí é que nessa hora Eu queria primeiro dizer quando é que vai ser o desfile Que vai ser o dia 10 de março Lá no Lê Café E ela trouxe um pouquinho aqui Só uma pitadinha do que vai acontecer lá E é nessa hora que a gente vai ver aqui o desfile dos meninos Então vamos lá Pode explicar a primeira roupa, o primeiro look Enquanto isso ele de cima Fica à vontade aí, tá? Pode dar uma voltinha O Eli está usando uma camisa 100% algodão Com design italiano Uma calça preta, esporte fino Tem todos os tamanhos, né? Todos os tamanhos Tá lindo Esse look a pessoa pode ir tanto para o aniversário Um casamento Tá um look perfeito Pode colocar um tênis também E ir para uma balada, né? E como ele tá aí, dá para ir para a balada? Dá para ir para a balada O que a gente mudaria? Mudaria o sapato, né? Mudaria o sapato Para ir para um casamento ele colocava um blazer, né? Já estaria perfeito Um blazer esporte fino Mas com a calça E com essa mesma camisa, né? Isso mesmo Tem outras cores Tem tudo assim Que agrada a todo mundo Isso Tem cores, tamanhos Tem uma grande variedade, viu? Isso é de roupa masculina Agora É Julie Juliana e Maria Tá linda a Julie Tá indo assim para Para onde que tu vai com um look desse? Para o carnaval Carnaval, né? Eu já ia lá para a noite Para a noitada Não dá para pegar Para a noite não também? Dá Ela tira o boné E já está ótimo Para ir para qualquer balada, né? Me explica o look dela Então, ela está com o body Esse body de caveira Pode ir um pouquinho, Julie Olha que lindo, né? Esse short, destroyed Que agora a moda destroyed Está super na moda Que está arrasando, né? É super É realmente para causar, né? É para arregachar, né? Vai chegar chegando, né? Vai chegar chegando Aí a gente trouxe maquiagem de carnaval É um look bem legal, caprichado Que dá aquele arremate de brilho no rosto, né? Isso mesmo Já fica prontinha para as bandas Ela vai passar lá com a Carol, né? Nossa amiga Vai lá na Carol É Carol Nascimento também, sabe? É Carol Nascimento E amigona, né? É tua amigona, ela E todo mundo que é Nascimento é bem nascido Eu sempre digo isso aqui no programa, né? Com certeza E o Ivan Nascimento principalmente Ele é maravilhoso, né? Ele é que puxa fila dos bem nascidos Ele é que puxa fila Quem gosta de look assim? Shortinho, camisetinho E o que mais que encontra lá na Reverso? Pô, a gente tem tudo Tem calça, short, bermuda Tem uma grande infinidade, viu? Bóris Bóris Esse é o bóris Tem aquele que tem aquele babadãozinho assim Como é que é o nome daquele bóris? Tem o estilo ciganinha, né? Estilo ciganinha, né? Tem vários modelos, Márcia E todas, muitas estampas também Que é o bóris e agora tá super em alta E agrada todo mundo, né? Todos Não tem como não ficar agradado com os bóris lá da Reverso 92 E o look dele agora? Que look é esse? Vamos aqui, então É um look Pode ir pra frente, João Pode ir pra frente Olha que lindo, né? Um look assim, bem despojado, né? Bem bacana A camisa que a gente vê que não tem aquela costura Ela é meio destróide também Será que é isso? É destróide Essa moda mais rasgadinha É uma moda mais rasgadinha Uma moda mais... Despojada, né? Despojada, né? Olha que lindo E essa estampa tá muito bonita, né? E essa bermuda também é de lá? Também é da Reverso Isso mesmo E o boné também é da Reverso? O boné... Fala de tudo, pode falar de tudo O boné, olha O boné é de caveira A caveira também tá na moda Olha só um pouquinho a cabeça Deixa eu só ver E esse adesivo, ele é... Esse adesivo é dele mesmo? Porque eu me lembro que o Alisson Mota Que é meu sobrinho, né? Ele andava com os... Com os bonés Inclusive, ele até... Um boné assim Que tinha um tal do adesivo Assim, a gente tinha que arrancar o adesivo E não queria que arrancasse o adesivo Era uma confusão Escondendo a orelha Não é esse boné, não Tem um boné que esconde a orelha também? Ainda tá na moda esse... Esse... Esse boné? Agora, o que tá mais na moda É esse estilo aí A revés, ela tá sempre... Quadrada assim, né? Sempre muito atualizada, né? O tempo todo a gente tá trazendo as novas tendências Então a gente tá sempre bem atualizado E o quanto ao adesivo, né? O adesivo você pode remover, pode tirar, pode deixar, né? Porque tem uns adesivos que parece que é controle de qualidade Aí a pessoa não quer tirar Porque é essa besteira, né? Dava pra tirar 11 horas e 19 minutos Quando a gente tava mostrando aqui os meninos aqui Antes da lei entrar Eu tava ali no nosso cantinho da promoção, né? Que eu chamo que é o nosso balcãozinho aqui Na cozinha aqui do programa da comunidade E a gente tem dois kits Você trouxe dois kits Um de roupa feminina e roupa masculina Isso mesmo, né? Tem que agradar os dois, né? É, tem que agradar porque o público do programa tem que ser agradado E olha só, são 11 horas e 19 minutos Pra você levar esse kit pra casa Vai ser sorteados dois kits Serão sorteados dois kits O kit masculino e o kit feminino O que é que você tem que fazer? Fazer uma foto Nesse momento aqui A gente aqui conversando Ela mostrando as roupas Mostrando os looks lá da Reverso 92 E fazendo a foto agora Tem que ser a foto agora E mandar pro nosso WhatsApp, né? É, diretor 99153-7959 A gente tem mais modelo pra entrar agora aqui Ou eles vão trocar de roupa? Não, eles vão trocar de roupa Eles vão trocar de roupa E a gente dá a mostra de novo depois É isso, diretor? Eles entram de novo Então você que tem do outro lado Quer ficar antenado com a moda Pra que a Leni Nascimento Daqui a pouco ela volta Mostrando outros looks Mas agora ela mostrou três looks diferentes Esses dois aqui pra carnaval, né, Leni? Isso mesmo E esse aqui serve pra casamento Casamento Aniversário de 15 anos Mas qualquer lugar, né? Qualquer festa A pessoa vai estar bem vestida, né? Isso A gente vai pro intervalo E daqui a pouco tem mais looks Da Reverso 92 E também tem mais notícias Aqui no nosso programa da comunidade Participe Ligue pra gente A gente vai Mas volta já já Diz-me Diz-me Deice Diz-me Diz-me Diz-me